Eu nem acredito que eu tô aqui. Oh, meu Deus, obrigada. Ai, que paz. Obrigada, meu Deus, obrigada. Deus tá na natureza, Carmen. Ele fala com a gente através dela. Igor, você não pode imaginar o quanto eu trabalhei. Tanto que eu fiz pra conseguir o que eu tenho hoje. Engraçado, de repente... De repente eu percebo que o... O que eu precisava era tão pouco, meu Deus. Isso aqui te basta, Carmen? O silêncio não te incomoda? Você sabe que... que eu não sinto solidão aqui. É... Engraçado. Até o silêncio me acolhe. Bom, mas então, vamos lá pra fora, né? Vamos aproveitar esse dia. que bom que você me trouxe pra cá, Igor. Obrigada, viu? Eu tava precisando mesmo ficar assim, olhando pra essa maravilha toda. Você é incrível, sabia? Porque eu acho você... Super doce, assim... É... Sensível. Mas, ao mesmo tempo, você me passa uma coisa forte. É... Íntegra, assim... Obrigada. Desculpa. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Ai, ai, ai... Desculpa o quê, cara? Ai, desculpa. Ué, a gente... A gente tinha feito um acordo. O acordo era que você ia determinar o momento. Era... Era de racionalizar. Procurar um porquê pra tudo. O sentimento a gente não explica, Sabina. Eu fico muito feliz que você tenha decidido um acordo. Eu não aguentava mais de vontade beijar você. Oi, Tiberinho. Você se vê? Resolveu o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? No show. No show, imagina, eu não sei fazer nada. Eu vou estragar tudo. Ô, Bárbara, vovó. Naná, meu noivo sabe fazer muitas coisas, tá bom? Exato. Boa tarde, dona Lopsínia. É, Sininha. É, senhor Libério. Tiberio. É. Eu tenho uma reclamação muito séria a fazer. Reclamação? Aham. Sobre o quê? Sobre esse bando de trombadinhas que vocês enfiaram aqui no meio da gente. Peraí, ô, alto lá, viu? Não vai falar mal dos meus trombadinhas, quer dizer, das minhas crianças, porque eles descem do ônibus e vêm direto pra casa, tá? Isso é o que você pensa. Ontem, um desses pilantrinhas roubou a correntinha e a medalha de ouro de 18 quilates da minha filha. Eu só não sabia que você era a Júlia. A Júlia do Otávio. Mas você não precisa se preocupar. Eu vou sair da vida de vocês.